Quadro Sonhos da Paraíba. Hoje o nosso colunista Jorge Ribas comenta sobre a musicalidade popular na Paraíba no século XX. Olá amantes da música, bem-vindos, bem-vindas ao Sonhos da Paraíba. No episódio de hoje vamos averiguar a primeira geração herdeira da construção musical e cultural na virada para o século XX. Como vimos, o século XX no Nordeste foi marcado pelo desenvolvimento e crescimento das cidades e a música que existia estava circunscrita às bandas de música, com seus hinos, marchas e dobrados, às músicas religiosas das festas do calendário religioso e nas festas de padroeiros e padroeiras. As festas juninas de colheitas, que agregam tocadores de fole de oito baixos, cantadores de viola, bandas de pífaros, também chamadas de esquenta-mulher, repentistas e emboladores. As quadrilhas de origem europeia utilizam ritmos apropriados para a dança, como o scotch, que vem da Escócia, a polca da Polônia, que virou nossa marcha junina, nosso rastapé, as mazurcas polonesas, as cantorias, os cocos e baiões de viola. Desse modo, os artistas que surgirão a partir de 1900, construirão sua arte a partir dos costumes vividos por seus ancestrais diretos e de sua própria vivência, pelas lendas e causos dos cantadores, emboladores e violeiros. Esses músicos, muitos deles anônimos, são os mestres reverenciados por seus filhos e netos futuramente famosos e relembrados como a base de sua formação musical, como decantou Luiz Gonzaga em sua famosa canção Respeita Januário e Zé Calixto em sua música intitulada Forró de Seu de Deus, ambas em homenagem aos seus pais e mestres musicais. Vale salientar que tudo isso acontecia acusticamente, sem amplificação, mas logo isso iria mudar. O recém-inventado fonógrafo, em 1877, logo já é novidade no Brasil e prenuncia uma revolução sem precedentes na disseminação de música e já estava presente em Capina Grande por volta de 1906. Outra invenção associada que terá papel capital nessa difusão é o rádio. Demonstrando o caráter cívico, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura diz, toquem o hino nacional, foram as primeiras palavras ditas por ele na inédita demonstração pública de transmissão de rádio em 16 de julho de 1899. A disseminação de emissoras de rádio se dará apenas na década de 20. A geração que nasce entre 1900 e 1920 conta com Zé do Norte, Luiz Gonzaga, Rosil Cavalcante, Manezinho Araújo e Jackson do Pandeiro. E é essa geração que vai se beneficiar do rádio, abrindo portas para a nossa cultura musical. Assim, o fonógrafo e o rádio se tornam a tecnologia necessária para registrar, expandir e transportar a nossa música pelo Brasil e posteriormente pelo mundo. Essa primeira geração pode ser chamada de pioneiros da música popular nordestina. No próximo episódio, falaremos sobre Zé do Norte e Luiz Gonzaga. Um forte abraço e até a próxima!